o sol explodiu novamente pode afetar comunicações na terra todos sabemos que o nosso planeta terra não está nada bem que a natureza está se comportando de forma diferente dia após dia e o que vamos falar hoje é fator preponderante e pode impactar a vida na terra e causar muitos transtornos as explosões ou erupções solares fazem parte do nosso astro rei regularmente determinadas partes do sol explodem emitindo grandes quantidades de radiação para os planetas que o circundam e a terra não fica de fora dessa explosões solares são bem comuns e podem não afetar a terra mas casos raros já conseguiram acabar com a telecomunicação de países e causaram danos graves a economia recentemente uma mancha solar a r28 59 localizada na região norte da estrela acabou explodindo e segundo os cientistas as partículas solares emitidas no fenômeno tem um endereço certo o nosso planeta caso atinja diretamente a terra a erupção pode causar alguns problemas por se tratar de uma emissão tipo g1 considerada a mais fraca no grau das erupções solares os efeitos que podem ser sentidos na terra são as auroras boreais alguns problemas na circulação de aves migratórias bem como a interrupção temporária de satélites de comunicação e serviços de energia a maioria das erupções são fracas e podem afetar um satélite um pouquinho e causar as auroras em casos extremos elas afetariam nossos aparelhos e telecomunicações mas erupções com intensidade mais altas são mais raras explica tiago senhorini professor da universidade federal do rio de janeiro e coordenador da sociedade brasileira de astronomia entretanto elas podem acontecer em 1989 a cidade de vancouver no oeste do canadá ficou em um blackout por dia sem eletricidade ou sinal de rádio por conta de uma tempestade solar em 1959 a região que vai do havaí até cuba ficou sem energia por semanas por conta de uma erupção desse tipo o custo estimado de uma erupção desse tipo seria de até 2,6 bilhões de dólares e tem mais fique conosco até o final deste vídeo porque vamos falar de um assunto muito importante que tem a ver com as erupções solares principalmente para nossa proteção aqui na terra NASA investiga a anomalia no campo magnético da terra com potencial de instaurar o caos nas comunicações o que seria de nós terráqueos se não fosse o campo magnético que envolve o planeta terra ele guia bússolas e migrações de animais mas também age como escudo protetor da terra repelindo partículas energéticas que vem do sol esse campo magnético contudo tem um ponto excepcionalmente fraco fica sobre a américa do sul eo sul do oceano atlântico batizada de anomalia do atlântico sul sua existência permite que algumas dessas partículas solares mergulhem mais perto da superfície do que o normal segundo especialistas a existência dessa fraqueza pode causar grandes problemas para satélites e espaçonaves isso porque o sol expele o fluxo constante de partículas e na região da anomalia a radiação dessas partículas pode derrubar computadores de bordo ea coleta de dados de satélites é por isso que operadores geralmente desligam componentes não essenciais de satélites quando passam pela anomalia do atlântico sul a nasa agência espacial americana é responsável por monitorar essa anomalia e reportou uma pequena evolução nessa região de menor intensidade no campo magnético da terra estudando a anomalia cientistas observaram que a região está crescendo e se expandindo para o oeste e ela também começou a se dividir dados recentes mostram que o vale da a anomalia ou onde a menor força no campo magnético se dividiu em dois lobos causando ainda mais dificuldades para missões de satélite a anomalia não causa impactos visíveis na vida diária na superfície da terra mas estudá-la também é uma boa oportunidade para cientistas aprenderem o mecanismo por trás do campo magnético da terra um estudo realizado pela universidade de leeds no reino unido com a universidade da califórnia nos estados unidos mostra que as mudanças de direção do campo magnético da terra ocorrem de maneira mais rápida do que se sabia até hoje a pesquisa oferece uma nova visão sobre o que o que acontece no coração do planeta terra a cerca de 2,8 mil quilômetros de profundidade onde está o intenso fluxo de ferro fundido que as suas correntes elétricas gera o campo magnético que condiciona o movimento de centenas de milhares de anos publicado pela revista nature communications a pesquisa aponta que as alterações podem ocorrer de maneira até 10 vezes mais rápida do que as previsões anteriores para chegar a essa conclusão simulações foram realizadas através de computadores de alta tecnologia para reconstruir a evolução de diversas eras geológicas normalmente são analisadas as digitais que o campo magnético deixa impressas nos sentimentos nos fluxos de lavas e até nos produtos feitos pelo homem no entanto esses resultados são frequentemente incertos e alvos de debate por isso os pesquisadores britânicos e norte-americanos decidiram usar uma análise diferente recorrendo as simulações para reproduzir o processo que gera o campo magnético a técnica foi aplicada as variações do campo magnético dos últimos 100 mil anos dessa pesquisa é que foi possível concluir que as mudanças são muito mais rápidas do que se acreditava essas alterações em ritmo acelerado estariam associadas ao enfraquecimento local no campo magnético ou seja que ocorreram em momentos de inversão ou do afastamento dos polos magnéticos os pontos da superfície terrestres nos quais saem as forças do campo dos polos geográficos esse deslocamento foi associado a um enfraquecimento do campo em correspondência na costa ocidental da américa central seguido da chamada excursão de la champ uma breve inversão geométrica registrada milênios e vamos ficar atentos a essas informações científicas e pedimos seu apoio ao nosso canal inscreva-se aperte o sino de notificações e faça o seu comentário até a próxima